Olá, eu sou o Adriano, venho de Iquari, sou professor e fisioterapeuta. Olá, eu sou o Fabrício, sou auditor interno na Prefeitura de Manaus, a cidade que eu amo e que eu escolhi para viver. Olá, sou o Dásia, venho de Paragam, Minas e sou acadêmico de Engenharia Mecânica. Olá, meu nome é Narael, sou engenheiro eletricista de formação e eu tenho uma empresa de reciclagem de resíduos em Porto Velho. Olá, eu sou Igor e por quase 10 anos residi em uma unidade de conservação, o que me conectou ainda mais com a natureza. Oi, pessoal, eu sou o Hésio, venho de Paraíso do Tocantins e sou médico, hoje residente em Barueri, São Paulo. Oi, meu nome é Dilson Gomes e venho de Parintins, a terra do boi garantido e do boi caprichoso. Oi, meu nome é Dilson Gomes e molecule de Ambricha. Legenda por Sônia Ruberti